É 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 6 menos 6, 12 menos 12. Qualquer correto? Essa é a especificação do conjunto dele. Por exemplo, vou passar um traço aqui, agora vocês já entenderam isso. Esse conjunto é definido por uma família de afirmações. Que família é essa? É uma lei que associa a cada elemento de U, cada elemento X de U, uma afirmação sobre X. Aí quando eu tenho isso, eu monto o conjunto. Que conjunto? O conjunto formado por cada X de U, tal que essa afirmação sobre X é uma afirmação verdadeira. Você pode ter mais uma afirmação sobre o conjunto ou só? Hã? Pode ter mais uma afirmação sobre o conjunto ou só? Dadas... A questão deve ser colocada na seguinte maneira, meu jovem. Dadas duas coleções de afirmações... Essas duas coleções de afirmações, por isso aqui, definem conjuntos iguais ou conjuntos distintos? Aí você quer perguntar. Entendeu? Entendeu? Aí vai uma outra questão. Quando é que dois conjuntos são iguais? Quando um, quando chama-se do outro. É. E aí, a sua pergunta vai te... Vai, vai, vai... Vai remeter você à equivalência de proposições. Mas isso é uma coisa que vai lá na frente. Tá certo? A gente volta... Guarda essa sua pergunta aí, tá certo? Mas eu posso ter, porque eu posso... Assim como eu tenho P de X... Presta atenção aqui. Eu posso ter... Q de X... Uma afirmação sobre X para cada X de U. Então eu teria duas famílias de informações. Aí eu tenho um conjunto C. Quem é o conjunto C aqui? Quem é? É o conjunto formado por cada X de quem? De U. Tal que o quê? Tal que Q de X. É outro conjunto. Em princípio... Essa família aqui de afirmação gera um conjunto e essa daqui gera outra. Aí, ó. Pergunta natural. Os dois conjuntos são iguais? Não necessariamente. Tá? Então eu posso chegar aqui e dizer, ó. D é por definição... Por definição. O conjunto formado por cada X natural. Tal que o quê? Tal que X divide... O quê? Doze. Aí aqui... Tá? Aqui... Tá? Quem é esse conjunto? Um. Dois. Porque o meu contexto é o contexto... Isso é o contexto, ó. Esse U é o contexto no qual você está construindo o conjunto. Grave essa palavra. Contexto. Tá? Daqui a pouco eu vou referir a... Então um, dois, três, quatro, seis... E o quê? É o doze. Mas eu podia chegar aqui, tá? E pegar aqui e botar a Q de X. A Q de X seria outra. Tá? E para cada... Em vez de ser P de X, eu podia botar Q de X. Eu podia mudar. A Q de X, pra não complicar, só vou falar. X é múltiplo de doze. Aí o conjunto formado por essa família seria o mesmo? Não. Seria outro. Tá? Seria outro. Olha aí, cara. Não bagunça não, cara. Não bagunça não. Cuidado aí. Tá? Pronto. Tá certo. Entenderam aí? Entenderam? Tá certo? Entenderam a questão da inclusão? Como é que dois conjuntos são iguais? Vou usar isso mais tarde. Essa definição é importantíssima. Essa definição é que esclarece isso aqui, ó. Que eu posso repetir elementos e o conjunto não muda. Tá bom? Tá bem explicado? Tá? Agora vamos a outra operação. Vamos às operações, tá? Aí, ó. Tá? Olha. Olha como isso é importante. Olha. Pega esse conjunto aqui, ó. Antes de eu avançar. Conjunto é esse. Conjunto formado por cada número racional, cujo quadrado é 7. Esse conjunto tem elementos? Aí vem o conceito conjunto vazio. Como é que eu represento esse conjunto? Como é que eu digo que esse conjunto é vazio? Professor, também tá aquele negócio da chave sem nada. Tem, pode representar. Mas eu uso essa, tá? Tá ok. É o conjunto formado por cada x racional, tal que x ao quadrado é 7. Lê-se, tal que. Tá? Entendido? Esse conjunto é vazio. Vazio. E aí, o vazio... Veja bem, ó. Essa definição aqui... Outra coisa importante, tá? Essa definição aqui... E aí eu não vou entrar em... Não vou escrever. Vou só discursar sobre isso, tá? No sentido simples, tá? Olha, quando você dá a definição de está contido, automaticamente essa definição subtei que ela já traz a definição de não está contido. Que é o... É passar ao caso, vamos dizer assim, ao caso contrário. Qual é o caso contrário de... Quando é que está contido? Quando cada elemento de A é também elemento de B. Então, quando é que não está contido? Quando nenhum elemento de A não é... É quando nenhum elemento de A é elemento de B? Não. Quando existe... Quando P... Quando há... Pelo menos um elemento em A... Qual é o contrário da afirmação? Todo elemento de A é também elemento de B. Qual é o contrário disso? Existe... Elemento em A... Que não é elemento de B. Tá certo? Tá? Então, é... Daí... Então, veja bem, ó. Vamos lá. Isso aqui... Você lê... Lê-se como, hein? Como é que se lê isso aqui? Como é? Antes de avançar... Lê-se... A... Tá difícil hoje, tá? Não arrumava. Não arrumava. Lê-se a dois. É. Então... Não esqueça. Como é que se lê isso? Como é? Tá osso? Tá osso? Isso aqui se lê... Como é que se lê? Lê-se como, hein? A... Como tá dizendo a definição? A está... Contido... B em B. Tá? Tá bom? E aqui, qual é? Como é que se lê, ó? A contém. Quer dizer que o B está contido em A, tá? Quando o B está contido em A, eu posso escrever isso aqui. Como é que se lê? B... B está contido em B. Lê-se. Lê-se. A está contido em B, mas se eu quiser seguir a ordem... Desculpe. Vamos botar. Suponha que o A está contido em B. Então eu também posso escrever assim, ó. B. Né? Posso escrever isso. E como é que se lê isso? Como é? B... Contém A. Lê-se dessa maneira. Tá? Como é que se lê isso aqui? Tá? Hum? A não está contido em B. A não está contido em B. E... Uma coisa que você deve entender é a natureza de uma definição. Quando uma definição diz o que é, automaticamente ela está dizendo o que não é. Ela também afirma o contrário. Ela também já afirma o contrário. Não precisa eu dizer... Agora, quando eu digo, dizemos que A está contido em B e escrevemos isso aqui, quando cada elemento de A é também elemento de B, automaticamente, você tem que entender isso, já foi dito pra você o que é a negação de A está contido em B. Ou seja, o que é, o que significa A não está contido em B. Quando é que A não está contido em B? Quando eu consigo exibir um elemento em B, que não está em B. Por exemplo, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aqui... Está contido nesse. E... O contrário é verdade? Por que o contrário é verdade? Porque há um elemento no primeiro, três, que não pertence ao... Que não é o elemento do segundo. Entenderam? Então, resolvido essa parada, Vamos usar a... E não esqueça essa definição aqui, tá? Tá? Então, vamos ver aqui, ó... Sejam... A e B... Conjuntos, tá? A união... A união... A união entre A e B... Ou de A com B, entre A e B... É o conjunto... É o conjunto... Denotado... 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 Por... A união B... Por isso aqui... Tá certo? E formado... E... Formado... Formado... Por... Cada... Elemento... Tá certo? Por cada elemento... Que é... Elemento... De A... Ou... 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 Formado... Formado... Por cada elemento... Que é... Elemento de A... Ou... É... Elemento... De B... Vocês entenderam? Quero dizer... Para ser elemento da união... Tem que... Ser elemento... De um dos dois... Basta que seja elemento... De pelo menos um dos... Conjuntos... Tá? E aí eu vou aproveitar e dizer o que é a intersecção... A intersec... Que são... Tá certo? Intersecção... Entre A e B... Ou de A com B... Entre... Entre... A e B... Ou de A com B... Tá que faz? Entre A e B... É o conjunto... Tá certo? É o conjunto... Formado... É o conjunto... Denotado... Denotado... Ó... A notação que se dá... Por... Por isso aqui, ó... Por isso aqui... Tá? E... E... E formado... E formado... Por... Cada... Elemento... Que é... Elemento... De A... E... Aí não é ou, viu? Ó... A união é o quê? A união é o ou... Que é... Elemento de A... E é... Elemento de B... Eu tô até forçando na gramática... Pra... Você entender de uma vez por todas... O que é uma intersecção... E é... Elemento... De B... Eu posso dar uma redação melhor... Mas... Obscurece mais... Eu prefiro dar assim... Tá certo? E vamos fazer... E vamos... A diferença... Vou botar lá... Coloca logo a diferença... A diferença... Entre... A e B... A diferença entre... A... E B... É... O conjunto... É o conjunto... Formado... 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 Por... Cada... Elemento... De A... De A... A... A diferença... Entre A e B... Denotada... Cada... Por... A menos B... Assim... É o conjunto... É... O... Conjunto... Formado... Formado... Por... Por cada... Elemento... De quem? Elemento de A... Que... Não é... Elemento de quem? De B... De B... Tá... Tá... Tá bom... Então vamos... Vamos... Ver aqui... Ó... Vejamos aqui... Vejamos aqui... Ó... Sejam... Sejam... Seguinte... A... É o conjunto... Formado... Por cada... X natural... Tal que... X... Divide... Dezoito... Quem é esse conjunto, hein? Vamos listar... Mapo definir isso aí... Um... Dois... Três... Seis... Nove... Dezoito... E... B... É o conjunto... Formado... Por cada... X natural... Tal que... X... Divide... Vinte... Então... Quem é esse conjunto B? Um... Dois... Quatro... Cinco... Dez... E vinte... Tem-se... Então me diga... Tem-se... Quem é A... Intersecção com B? Lê-se... Lê-se... Não vou... Também vou... Escrever tudo aqui... Vai ficar... Né... Pé... Vai ficar chato... Né... E vai demorar... A intersecção com B... Quem é a intersecção... Entre A e B... Quem é? A... Um... E quem? De dois... Só tem esses? Só tem esses... Agora... Quem é a união? De ao com B... Quem é? União... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Nove... Dez... Dezoito... Dezoito... Tem mais alguém? Dezoito e... Vinte... Todo mundo... Entra todo mundo... E... Quem é A menos B? Quatro menos oito... É tudo que tá em A... E não tá em B... O um tá... Na diferença? Não... Não, não é na diferença... Tá na diferença não... Porque ele tá em A... Mas também tá em B... E o dois? Também não... E o três? Tá na diferença... Tá? O seis? Tá na diferença... O nove? Tá na diferença... O dezoito? Tá na diferença... Então... Esse é o A menos B... Se eu não tiver errado... Aliás... Vocês... Vocês estão fazendo... Se vocês não tiverem errado... Tá certo... E... O B menos A... Vamos ver aqui... É pra você sentir que B é menos A... Você observa o seguinte... Da definição... Sai que... A união B... Sempre é igual a B união A... Alguma dúvida sobre isso? Não entendi essa afirmação... A união B... A união... Ela é comutativa... A união B é igual a B união A... Preciso demonstrar isso? Não... A intersecção com B... Também é igual a B intersecção com A... A união e a intersecção... Elas são operações entre conjuntos... E são comutativas... São até associativas... Tá? Até associativas... É isso aqui... Colocar aqui... Quaisquer que sejam os conjuntos... Você pega a união de A com B... E faz a união com C... Isso é a mesma coisa de A... União... Com B... União com C... Não importa muito como é... Isso é a associatividade da união... Vale para a intersecção também... Tá? Vale para a intersecção também... Você tem a comutatividade... Da união...